Fala meus queridos! Mais um vídeo pra vocês aí, pra falar pra vocês a respeito da visita técnica que a gente teve ali na fazenda, né? A princípio era um curto-circuito, o cliente havia questionado com a gente, a gente chegando no local lá, verificou dentro da condulete ali, tava com o cabo decapado e consequentemente encostando na condulete, condulete de metal, né? E tinha um arame, tem um arame na verdade de sustentação lá pros eletrodutos que foi passado, então a gente identificou esse curto-circuito onde o disjuntor geral estava desligando a todo momento, né? Então, segue o vídeo aí pra vocês acompanharem. Forte abraço! Então pessoal, estamos aqui nessa fazenda aqui, ó, daí a gente tem um galpão ali embaixo e temos esse galpão aqui, mais esse aqui. Daí, tivemos um local, o pessoal falou que o disjuntor não parava ligado, tava fechando um curto, daí a gente identificou aqui, esse é o disjuntor geral que tava desarmando, né? Esse aqui também tava desarmando. A gente verificando, aqui tem um arame que sustentava esse eletroduto aí, né? Ali onde tá a escada a gente encontrou numa condulete, a gente encontrou um cabo, um cabo que tava decapado. Olha lá, acabei de abrir lá pra vocês darem uma olhada. O cabo vermelho tava decapado, encostando na condulete, fechando o curto com o próprio arame, né? Que o arame tava acima da condulete. Tá? Tá aí... Vou subir lá agora. Vou mostrar pra vocês, na verdade, lá em cima. Vou subir. Vou subir na escada aqui e mostrar pra vocês de perto. O cabo que tá rompido. Tava fechando o curto com a própria condulete. Tá rompido agora porque eu acabei de tirar aí. Aqui é o arame que tava sustentando. A gente vai organizar ele aí também. E vamos corrigir o problema. Até mais.